Item 20, processo 48.500, 4774-2011-66, pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Distribuição S.A. em face da resolução no logatório 1269 de 2012, referente à perda de receita provocada pela reclassificação do âmbito de acesso do consumidor livre RIMA. O diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Quem fez o pedido de sustentação? Quem fez o pedido foi o doutor Wanderson Rodrigues. Qual a empresa? Na 24ª reunião pública ordinária da diretoria de 2013, foi apreciado o pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em face da resolução 1269 de 2012, que aprovou seu reajuste tarifário de 2012. Conforme decisão substanciada no despacho 2058 de 2013, foi sobrestada a deliberação do pedido de ressarcimento em relativa perda de receita provocada pela reclassificação do âmbito de acesso do consumidor livre RIMA até o julgamento do processo indicado, que trata dos efeitos decorrentes da reclassificação do âmbito de acesso de distribuição para a rede básica do consumidor Votor Antin. O julgamento do caso acima mencionado ocorreu na 25ª reunião pública ordinária de 2013, e em virtude da intempestividade do recurso formulado, não foi enfrentado o mérito da questão do tratamento das repercussões tarifárias decorrentes de reclassificação do âmbito de acesso desse consumidor. É o relatório... Eu vou fazer também uma antecipação do voto aqui, doutor, para ver se a gente consegue ganhar tempo. Eu estou votando por dar aprovimento ao pleito de que haja repasse tarifário, tá? Fique à vontade, é o meu voto, ainda tem os demais diretores, mas o voto já é convergente com o que foi pleiteado pela CEMIN. Pode anunciar o que ele vai fazer. Então, posso chamar o doutor Vanderson Rodrigues, representante da CEMIN. Ok, tem uma apresentação, mas diante do que o doutor Julião disse agora, eu acho que nem cabe, porque é justamente, assim, por similaridade com o que foi acatado posteriormente para o Votor Antin, é isso que a gente solicitou. Eu estou vendo agora que já apareceu o voto, então, eu acredito que tenha atendido, então, o pleito da CEMIN. Bom, só lembrando que é o meu voto relator, tá? Ainda tem os demais diretores para... É, o doutor Vilano está fazendo algo que, só no sentido de antecipar o encaminhamento que ele está dando, para vocês analisarem, porque, claro, não se sinta pressionado a não fazer essa tentação. Se acharem que ainda é o caso de fazer, fique à vontade, mas ele está só antecipando, porque é o encaminhamento que ele, como relator, está dando aqui para o colegiado. Fica à vontade. Eu vou passar, então, rapidamente. Boa tarde, a mesa diretora e os demais participantes dessa reunião pública da ANEL. Inicialmente, é sempre, eu faço questão de ressaltar que todos os pontos colocados pela CEMIG, né, são os pontos que ela entende que são pertinentes, justamente buscando a legalidade e a estabilidade regulatória de todas as regras que são emanadas no setor regulatório. Vou fazer bem rápido, né, então, essa questão da RIMA, foi deliberado o acesso à rede básica em fevereiro de 2012. A CEMIG fez um recurso e foi negado pelo despacho 4909 de 2011. A CEMIG requeriu, então, a invalidação desse despacho, justamente por causa do impacto financeiro que foi promovido em função dessa imigração. Então, só relembrando o seguinte, essa receita que a gente está colocando aqui, que a CEMIG está colocando, justamente porque quando foi definida a receita de reequilíbrio no processo de revisão tarifária, o mercado da RIMA, ela compôs essas tarifas de referência. E, justamente, eu não sei o que vai ser colocado, mas parece que foi realmente provido, da audiência pública 99-2012, que tenta regulamentar esse processo de migração de consumidores no nível de distribuição para acesso a DITs, e isso já tem uma avaliação, principalmente das áreas técnicas, de impacto regulatório, que demonstram que existe uma perda de receita distribuidora e faz, então, que ela seja reequilibrada. Eu já adiantei essa questão da similaridade dos casos em Votorantim e RIMA, um foi negado e o outro teve um provimento, a CEMIG recebeu um valor agora dentro do processo de revisão tarifária, e é justamente esse caso que a gente está colocando aqui para a deliberação da diretoria da ANEL. E nós fizemos já uma expectativa de quanto que seria essa perda de receita, justamente pela perda de receita de dezembro de 2012 a março de 2013, referente à questão da TURG e FIOB, e os financeiros, que é de dezembro de 2012, de 2011, na realidade, a março de 2012, que era somente o financeiro que deixou de ser recebido naquele momento. Então, uma breve síntese mesmo do que é que eu trago para vocês. Procuradoria. A procuradoria também entende que, em face à competência regulatória da ANEL, do artigo 3º, artigo 19, não há óbvio que seja dado tratamento tarifário para RIMA e como foi feito em relação à Votorantim. Bom, senhores, aqui o problema foi o seguinte. Esse pleito foi formulado pela CEMIG na sua proposta de reajuste tarifário de 2012. O problema é que a CEMIG, para fundamentar esse pleito, invocou a resolução normativa 473, que é aquela resolução que cuida de ressarcimento da distribuidora no caso de migração. Como a própria CEMIG enquadrou isso como uma migração de consumidor, a conclusão a que chegou a área técnica, e também o relator, é de que cuidava-se de risco de mercado, porque migração de consumidor é risco de mercado. Então, a própria CEMIG ajudou a instalar esse cenário quando utilizou uma fundamentação inadequada. O que eu faço aqui no caso é tão somente mostrar que isso não é uma migração. O consumidor está onde sempre esteve, não teve movimento nenhum por parte do consumidor. O que mudou foi o entendimento regulatório sobre como deveria ocorrer a classificação da conexão. E depois, como no caso do Votorantim, a gente inclusive mudou a forma de cálculo dessa tarifa. Então, aqui, mais uma vez, não houve movimento do consumidor, não houve migração, ele está onde sempre esteve. O que houve foi uma reclassificação regulatória do âmbito de acesso desse consumidor. Bom, com essa explicação, eu acho que a gente já tem os elementos suficientes para discutir. Eu, aqui no primeiro capítulo do Votorantim, eu acudei demonstrar que foi a própria CEMIG que causou a situação, ao entender isso como uma migração. E depois, na sequência, mostro que não é uma migração, é sim uma reclassificação regulatória. Eu cito também o caso Votorantim, aí no parágrafo 14, em que lá, nós, já com a devida compreensão de que não se cuidou de migração, e que a perda de receita de acessitura decorreu, sim, da mudança regulatória sobre o entendimento que se tem a respeito dessa conexão, eu fecho o voto com esse precedente. Nesses termos, eu voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, que aprovou seu reajuste em 2012, no que diz respeito à perda de receita provocada pela reclassificação do âmbito de acesso do consumidor livre-rima, para, no mérito, conceder parcial provimento, a fim de considerar, no próximo processo tarifário da distribuidora, item de componente financeiro, cujo valor deverá observar a metodologia de cálculo empregada no processo relativo à redução do encargo de uso da Votorantim. Em discussão? O conceito que está aqui por trás é que, não que fisicamente o consumidor está lá, entretanto, a forma de contratação desse consumidor não mudou nada, ou seja, ele estava no mercado livre e assim continua. O que mudou foi o tratamento regulatório, que ao invés de, ou seja, ele estava pagando TUSD, tarifa de distribuição, e agora está pagando tarifa de transmissão. Então, em tese é isso. E diante dessa constatação, a proposta é que isso não seja interpretado como migração de mercado, como migração de consumidor, que seria risco de mercado, mas sim que seja identificado como um risco regulatório, que está sendo alterado na realidade, é a forma regulatória de se praticar essa tarifa. Tal qual fizemos no caso Votorantim, doutor André, exatamente isso. Aqui, até no item 11, que talvez eu devesse ter lido, eu digo que, se essa reclassificação tivesse ocorrido à época da revisão tarifária da CEMIG, os valores associados à RIMA não teriam feito parte do cálculo da tarifa FIUB da parcela VPB, ou seja, os valores pagos pelos demais consumidores seriam maiores. Então, esse consumidor pagou uma conta da qual ele não deveria ter feito parte. Foi isso que aconteceu em razão dessa reclassificação. A gente, anteriormente, como ele estava pagando o TURJ, ele dividia com os demais quando ele não deveria estar pagando o TURJ e sim TURJ. Então, quando ele sai, a conta para os demais aumenta, porque ele lá nunca deveria ter estado. É isso. Não é migração, é reclassificação, por isso o repasse. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que o DETURJ decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela CEMIG, que faz da resolução homologatória 1269 e da parcial provimento nos termos do voto do relator.